Erick, também é pra você, vou tirar a máscara aqui pra poder falar, me comunicar melhor. Olha só que legal, né? O Bobô, grande empresário aqui, é o rei dos peneiros aqui em Mucambu, hein? É moto, motocicleta, aí olha só o teu carro, automóvel, caminhão, olha só, é com Bobô, ó. É o rei dos peneiros e ele está como grande empresário, botando o Mucambu pra frente, lógico que é a pandemia. Alô, Coronavírus 2020, Erick TV tá cobrindo, hein? Alô, doutor Tarcísio Ninhares, grande advogado de Mucambu, meu. Apoiador aqui, olha só, do canal, né? Vou mostrar pra vocês, ó. O Bobô vai abrir aqui, ó, o posto de gasolina. É aqui em frente à casa do Chico Crenshaw, a igreja pentecostal da promessa de Jesus Cristo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Pois é, Mucambu não para não. Aqui é a locomoção aqui das motocicletas, né? Não existe. Tudo bem? Aí, senhora. Pois é, não para não, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Aliás, tem shopping aqui, né? Deixa eu entrar aqui na sombra. Vai ter comércio aqui, vai ter... Vai ter McDonald's, vai ter Burger King. Olha só que interessante, né? Aqui tem, vai ter bijuteria, vai ter o que aqui? Vamos esperar, né? Aguardar aqui a movimentação. Aguardar aqui. Olha só, tudo luxuoso, hein? Tudo de primeira, ó. Vamos aguardar a inauguração, né? Pois é, olha só que interessante, hein? Adquira a tua loja aqui também, alugue. Pois é, nós vamos acompanhando aqui. É o posto de gasolina do bobo. Alô, dona Solange. Alô, Natan, né? Filho deles, né? Que acabou de se formar aí em direito. Grande advogado agora, em Mucambu também. Diz que natureza. Nacional de petróleo. Deixa eu sair daqui. Aliás, aqui, olha só. Aqui é construção, aqui é movimentação, aqui é emprego. Aqui não para não, né? Pois é, olha só que interessante aqui, ó. Aqui vai indo, né? Vai embora. É o posto de gasolina do bobo. Aqui é pra colocar, né? O combustível, né? Os caminhões vão descarregar aqui. Pois é, que bacana, que legal. Olha só que legal, né? Mucambu não para não. Pois é, o pastor Ronaldo passou ali. Pois é, um beijo, pastor. Te amo, ó. Tem aqui a outra emocipação. Tem que ter movimentação, né? Pois é, Mucambu não para não. Alô, bobo, beijo. Eu te amo, hein? É, Mucambu, que não para não. É de TV pra vocês. Fala, pastor Ronaldo. Te amo. Tchau, tchau. Obrigado.